Boa noite pessoal, tudo bem? Hoje a nossa convidada é a atriz Valquíria Ribeiro Ela tem diversos trabalhos pela Record TV e também no cinema E a gente vai rever e comentar agora junto com vocês Vou mandar aqui o convite pra ela Você pro Instagram, me dá bobo Aê, boa noite, tudo bem? E aí minha gente? Primeiro eu quero agradecer por você ter aceito o nosso convite Falar que o Del lembrou de você na mesma hora Então ele conhece um pouquinho do que a gente vai ver hoje E o pessoal caprichou no material Porque o que acontece, como publicitário e jornalista Eu queria fazer essa ligação entre os fãs e os seus ídolos E deu muito certo Assim que eu comecei a compartilhar a sua live Eles mandaram vídeos e mais vídeos De cenas excepcionais Nossa, eu tô achando isso o máximo, Lu Vai fazer uma viagem no tempo Olha, eu tô maquiada, hein? Não posso ficar toda catarrada aqui, não Então ficou muito legal mesmo O pessoal tem um carinho especial, né? E assim, a gente conta com um grupo de 3.600 pessoas Que eles residem em Brasília, São Paulo e no Rio de Janeiro Então é legal, né? Porque traz a questão regional A questão da cultura A gente vê, né? Como que realmente eles definem algumas características, né? Porque a gente pergunta Qual o trabalho que eles querem encaminhar O material um pouco mais sólido Qual o personagem mais marcante As características de um ou outro É bem legal mesmo a análise, né? E o roteiro também, né? O formato ficou legal Porque ao invés da gente ficar só falando, né? E o pessoal não ter imagens A gente joga as imagens Eu gosto muito, né? De vídeo chamadas Nossa, isso eu achei o máximo mesmo Ainda mais nesse momento, né? Que a gente tá passando Mas melhor do que ficar olhando pra mim, né? É ver as cenas Rever essas cenas Espera aí, deixa Vou aguardar um pouquinho Espera só um minuto Se eu... Tudo bem Vamos aguardar ela voltar Bom, Valquíria caiu, né? Vamos aguardar um pouquinho Deve ter tido algum problema técnico, né? Às vezes alguém liga Ou chega uma mensagem Ou você bem diz Vamos aguardar ela voltar de novo Então vamos aguardar aí um pouquinho Caso ela não consiga acessar agora, né? A gente tenta novamente O conteúdo ficou muito legal Vocês vão gostar muito Ô, Glória! Pronto E aí, você tá tentando fazer a viagem no tempo? Ai, gente, não sei, né? Pronto, a gente nunca tá Bom, vamos lá Bom, agradecer a galera que tá aqui Gente, ó Nayara Cesar Acabou de entrar uma super jornalista Sambista Uma linda, maravilhosa do Rio de Janeiro Eliana Pache Uma mulher incrível Andressa Que é uma fã minha Que me segue há muito tempo E Stephanie Bom, vamos embora A Andressa vai amar o conteúdo Vou falar pra ela separar o lencinho aí Ai, obrigada Bom, eu tô muito, muito feliz também Pelo seu convite O Del é uma pessoa que eu vou guardar no meu coração sempre E uma surpresa também, né? Porque essa novela acabou de começar a reprisar novamente Eu acho que é a terceira Ou a quarta vez que ela reprisa E é impressionante como ainda hoje Os números ainda Ainda são bem expressivos Mesmo sendo em horários alternativos, né? Exatamente, isso mesmo Isso mesmo Inclusive, em algumas praças, né? Como Salvador, Goiânia e Manaus Chega a liderar também Que ótimo Bom, vai em ordem cronológica? Exatamente É em ordem cronológica, né? A gente vai vendo a evolução, né? As caracterizações Porque eu falo, né? Que todo trabalho realmente, né? Dá trabalho Porque você tem que partir do zero, né? Recomeçar Aí eu falo que nos homens, né? É um pouco mais simples a questão da caracterização, né? Às vezes você troca uma roupa, pronto Aí a mulher você vem com corte de cabelo Você vem com maquiagem diferente Não, e é muito curioso Porque assim, eu mudo demais, né? Tipo, até teve uma época Que eu achei que eu ia mudar meu nome Valkyria Camaleoa Em vez de Valkyria Ribeiro Porque é muito louco E como eu tenho esse feedback, assim Do telespectador Do espectador Que às vezes vê meu trabalho no teatro Na televisão Ou no cinema E elas acham que não sou eu Tipo, fala de mim como se fosse uma terceira pessoa E eu acho tão engraçado Que eu falo, não, eu que fiz aquela novela Mas você Né? Então isso é muito gostoso É prazeroso mesmo, né? Quando a gente deixa o trabalho Estar à frente da pessoa, né? Exatamente, isso mesmo Então vamos começar Eu vou inverter a tela, tá? Por alguns segundos vai ficar escuro Mas assim que eu vou começar A gente já começa, né? Com o primeiro trabalho, né? De 2004 Que tem muita história, né? A escrava Isaura Hum! Vou inverter a tela aqui E a gente vai... Sim, sim, com certeza Com certeza Eu vou direcionar assim Vamos lá Olha, gente A Blogueirinha 70 tá aqui Que honra A Blogueirinha 70 Tô te vendo Olha, Daniel Satti Daniel Satti também participou Grande ator Daniel, você participou Aqui, gente Eu vou ver Eu vou ver tua live Tá gravada, né? A live dele ficou ótima Ai, senhor A live dele ficou ótima Ó, vamos começar Como eu falei, né? A gente já começa, né? Com a escrava Isaura E de cara, né? Uma cena de parto E em seguida, né? Uma cena aí bem violenta, né? Ela sendo chicoteada Ai, meu Deus Toca o barco Não anuncia antes, não E assim, né? Pra começo de conversa Eu tive a oportunidade De conversar com o Tiago Santiago E ele falou, né? Que a história dele É totalmente diferente Da adaptação da TV Globo Ele falou, né? Que na versão da Record TV Cada personagem Tinha um valor expressivo E realmente lá Você via os personagens Em cenas muito marcantes A Isaura, né? Obviamente, era protagonista Mas cada personagem Tinha a sua própria história E tinha um tamanho Que não tinha na versão anterior O próprio Delgar 6 comentou Que o diretor, né? Falou com ele Você tá pronto Pra aparecer no mundo todo Pra fazer um trabalho De muito sucesso? Não, e deixa eu contar Uma curiosidade De como foi, né? A minha entrada Porque eu tive, gente, olha O Jonas Mello Ai, gente, olha O Rubens de Falco Que honra ter trabalhado Com essa galera E eu perguei Exatamente, né? Infelizmente, os dois já partiram Sim, o Erval O Erval Rossani Foi muito curioso Porque, gente Eu ganhei esse papel Foi um presente E eu perdi esse papel quase Porque quando eu cheguei na Record Não tinha nem cadeira Não tinha mesa Não tinha nada A Record Isso mesmo Isso mesmo A recorde de teledramaturgia E eu tô falando Daqui em São Paulo A maioria das pessoas Começaram com Prova de Amor Lá no Rio, né? Mas essa versão Da Escrava Isaura Ainda era aqui em São Paulo E ele falou assim Aquele jeito do Erval Você não me liga Você não me liga O papel é seu Aí primeiro foi curioso Que ele falou Que eu ia fazer A Juliana Inclusive a Juliana A mãe da Escrava Isaura Na primeira versão Não existia Foi criado Pra ter uma comunicação Gente, as pessoas lembram Dessa cena até hoje Sabia? Com certeza É super marcante É muito doido A gente já tá quase aí Fazendo 17 anos, né? Que essa novela foi ao ar Exatamente Ela foi ao ar em 2004, né? Reabrindo o horário de novelas Da Record TV, né? E ligando, né? O setor de teledramaturgia E às vezes eu andando na rua Ou em algum lugar As pessoas falam assim Você fez Escrava Isaura? Eu acho muito curioso Porque já se passaram 17 anos, né? E aí o Erval fala assim Eu tenho um papel pra você, menina É um papel que é pra lançar uma atriz Cara, chorei, né? Assim, ele nem deixou eu Eu me descer A face E ele já falou Só que você morre no segundo capítulo Cara Pensa Eu fui do céu ao inferno Em três segundos Ai, gente Olha que lindo Ai, ela se foi Ela também nos deixou Sim, sim Exatamente E Ivan De Almeida E aí eu fui do céu ao inferno Em dois segundos Mas realmente Foi muito mais Do que só morrer no segundo capítulo Porque eu ganhei um longa, né? Esse primeiro capítulo aí Tem quase Uma hora Uma hora e meia Uma hora e vinte De capítulo Exatamente E foi marcante pra história, né? Teve uma importância aí Pro desenrolar dos fatos É Eu acho que Eu Eu sei lá Dessas últimas novelas, né? De quem é contemporâneo aí Comigo De 40 anos de vida Eu acho que eu só vi lançamentos De primeiro capítulo assim Em novelas como Pantanal Que realmente Segurou audiência Por uma hora e quinze Uma hora e vinte Então Geralmente Esse é o período Do penúltimo E do último capítulo Exatamente De uma hora e meia Uma partida de futebol E foi o primeiro capítulo Da Da Esgravizaura Aí era a mãe A Juliana Dando à luz, né? Sim E depois Pela resistência, né? Pela rebeldia Dela E coragem E resistência De não ceder ao Seu senhor feudal lá O personagem do Rubem de Falco Ela era Ela era levada ao tronco E esse era o castigo dela, né? Morrer Sendo chicoteada E é uma cena muito forte Porque o olhar desse menino Esse menino era muito jovem Inclusive até Não sei se vocês têm notícia Eu queria muito saber Como é Que anda Esse menino Que faz o filho do comendador Que na hora que está sendo chicoteado ali Nossa Foi uma cena bem difícil E essa cena principalmente, gente Aí era uma fazenda em Rio Claro E realmente aí Era um calabouço Onde os escravos Foram escravizados, né? A gente gravou dentro de uma fazenda Que realmente teve escravidão E foi um dia muito difícil Entrar nesse set Foi muito, muito difícil Vocês não têm ideia É um lugar que tem cor É um lugar que tem som E é um lugar que tem cheiro Das dores que os nossos antepassados Para mim E Que os nossos antepassados passaram E para mim É muito, muito importante Esse lugar Mesmo, sabe? De você se conectar com algo Que você realmente não viveu Que graças a Deus Eu fui uma mulher Que nasci livre Mas Foi um trabalho Muito intenso Para todos Todos que participaram Desse trabalho E com a riqueza Que até hoje Até hoje Eu me pergunto Como que a vida Das pessoas Foi E ainda é definida Pela cor da pele É uma coisa tão absurda, né? É É um processo Muito dolorido E essa cena também Quando a Esse menino Esse ator Eu não lembro o nome dele Mas seria muito interessante Saber como é que ele estava Porque 17 anos Passaram, né? Exatamente Com certeza aí E essa cena, gente Nós íamos fazer com uma criança maior Né? O neném O recém-nascido E aí optou mesmo Por fazer Com um recém-nascido Esse bebê Ele tinha quatro dias de vida Gente Então imagina Era uma cena De extrema emoção Que tinha que dar a luz Eu tinha que segurar esse neném E eu lembro que eu fui segurar Na cabecinha Assim, né? Segurar O neném recém-nascido E minha mão afundou Assim, sabe? Aquela sensação De moleira Assim, de cabecinha Mesmo Eu falei Meu pai do céu Então imagina Foi tudo intenso Minha primeira novela Minha primeira oportunidade Com esses monstros Né? Gente, olha São coisas que eu guardo da vida O Rubens de Falco Como era um gentleman esse homem Além de educado Generoso Um super ator, né? Sim E ele, né? Participou da primeira versão A Norma Blue também Norma Blue maravilhosa Não E sem contar a riqueza disso tudo Né? Você pegar um elenco, gente Que trabalhou na primeira versão Trinta anos depois Exatamente Na primeira versão, né? E com alteração de papéis, né? Porque o Rubens Ele faz o pai Agora aí, ó Esse bebêzinho Gente, esse bebê tinha mesmo Quatro dias Quatro dias Tinha esse bebê Tem ideia? Então era Hoje, né? Já tá com 17 anos Quase maior de idade Olha, tá quase maior de idade Esse bebê também Imagina Seria muito Eu sei que essa mãe É de Rio Claro É da cidade de Rio Claro Porque foi pedido Um bebê de lá E, nossa, quanta coisa Quanta emoção mesmo E a novela, né? Sempre que ela é exibida Ela faz sucesso Ela continua sendo exibida Em dezenas de países E toda vez Continua sendo vendida Para a TV, né? E enquanto Ela é exibida Pela Record Ela sempre apresenta Bons índices de audiência Tanto, né? Que na última exibição Ela liderou Em todas as praças Medidas pelo Ibope E quando era Salvador Goiânia e Manaus A liderança Era frequente Eita, meu conterrâneo De Goiânia Ele se surpreendeu Meu pai é de Goiás É É uma loucura É uma história mesmo Que atravessou Gerações e décadas, né? Exatamente Séculos, né? A primeira versão No século XX Exatamente E a segunda No século XXI Isso mesmo E a gente, né? Pergunta para o pessoal Sobre a questão Dos personagens, né? No seu caso A Juliana Ela ficou em segundo lugar Porque, como a gente falou Foi uma participação especial Com 18% dos votos Com 18% dos votos Ela foi a segunda personagem Mais votada pelo pessoal Acredito eu, né? Que pela duração do trabalho Porque o personagem, né? Realmente é muito marcante mesmo É, não Eu sou Eu sou muito privilegiada Graças a Deus Vamos para o próximo Que eu quero que você, né? E o público Veja o máximo de conteúdo possível E assim É tão bom Que se deixar A gente fica aqui Até meia-noite, né? Só vendo as informações Gente, vocês estão gostando? Vocês estão assistindo aí Meu pai do céu Dá um oi aí Ou tá todo mundo mudo? É muito frio? Agora, né? A gente vem com a Jesuína, né? Já é essas mulheres Uma cena com o Walter Breda E o pessoal escolheu uma cena, né? Em que você decide apresentar o Simão Para o Alfredo Deixa eu ver isso Luciano Quirino Ai, para mim o volume está bem baixinho Sim, sim Tem essa oscilação mesmo Mas se você está conseguindo escutar, né? Quando a live for salva O pessoal também vai conseguir Ai, o Breda, gente É uma sensação mesmo Hoje, três garotinhas Que tinham por volta de 10, 11, 12 anos, né? Mandaram mensagem Falando que você estava a cara da Lidia de Lisboa Elas te iniciando, te iniciando Ela está parecendo a Lidia da Fazenda A Lidia parece comigo, né? Gente, é muito curioso Nós já fizemos trabalho juntos Eu já substituí a Lidia Numa peça teatral E é muito curioso Como as pessoas E a mãe dela mora aqui na minha esquina Sabia? Olha só! É, na esquina mesmo Tipo, sempre cruzo com a Lidia Aqui levando os cachorros para passear Quando ela está em São Paulo Quando ela, antes de entrar na fazenda A gente se viu Danada Não contou nada Uma ótima Tenho muito orgulho da Lidia Muito... Ela também é uma pessoa muito privilegiada Ela fez papéis incríveis Em personagens extremamente diferenciados uns dos outros Ah, e o Breda, cara O Breda é uma figura Cara, esse elenco Vou falar para você Você vai poder perguntar para qualquer um Qualquer um que fez essa novela Mili Cortais Daniel Boa Aventura Milan Freeland É... Nossa Bom Tempo Breda Cara, foi... Mili Cortais Foi a melhor novela Que nós fizemos na vida E todos nós sabíamos disso Nós fomos muito felizes Muito felizes Olha, era um elenco Fechamento Era... Foi uma coisa surreal Foi mesmo Sim, eu tive a vontade de falar com o diretor da novela O Flávio Colatrello Também falei com a Thalita E ela falou que os bastidores realmente eram muito gostosos Ela falou que vocês eram felizes e sabiam Nós éramos felizes e nós sabíamos E eu tive a boa sorte de poder reviver Todo esse clima genial de bastidores Essa coisa única na dramaturgia Na novela das seis, agora da Globo Tempo de Amar Foi a mesma sensação Nós fomos felizes e nós sabíamos Exatamente Isso mesmo Agora, a gente vem com a Valéria Prova de amor Como a gente falou Está sendo reprisada nesse momento Inclusive, essa semana Já liderou Teve um momento que eu estava acompanhando Porque desde criança Enquanto o pessoal ficava acompanhando o placar do futebol Eu ficava vendo os índices Teve um dia que eu estava aqui em casa assistindo Recebi um torpeiro Estava lá Record 7 Globo 6 Então, já liderou Com essa nova exibição Que ótimo Ai, gente Essa novela também foi um bapho Ela que está reprisando agora A prova de amor É o dia do casamento Exatamente Todo mundo escolheu essa cena Para o Del Gacês Quando a gente falou Que você também participaria Eles mandaram a mesma cena É a cena preferida deles O Del, né Falou que foi polêmico Abandonar a noiva Mas foi o que ele falou Melhor resolver agora Do que depois Nem iria atrapalhar A vida dos dois Parecia um bebezinho Gente Esse menino farzezinho Virou um puta ator Com respeito da palavra Lá do Vidigal Eu encontrei ele Na Globo Quando eu fui fazer Tempo de Amar E foi uma coisa muito doida Porque ele entrou na sala E eu falei Gente É você Eu chamei ele De Zezinho Claro E ele tem a mesma carinha E como ele reagiu Não Mesma coisa Ele falou Valkia Cara A gente chorou Se abraçou Porra O cara tem um metro e noventa Gente Agora é Zezinho Não Eu fui mãe do Ícaro Silva O Ícaro começou na publicidade Desde pequenininha Eu também Eu sempre era mãe do Ícaro É muito engraçado Como eu fui mãe do Ícaro E com o Ícaro foi a mesma coisa também A gente se encontrou Lá no Projac E passamos um pelo outro E ele falou Valkia E aí eu falei Ícaro Caraca Bom São coisas que acontecem São incríveis Olha o Deus E você lembra Como que foi A escalação Para a novela Você recebeu um convite Você fez A prova de amor A bateria de testes A prova de amor Porque a novela realmente Ela liderava Exatamente Fez muito sucesso A minha personagem Ela ainda vinha depois Porque a Valéria Não entra assim Não entra assim Bonitona Ela entra Como uma sem terra Exatamente Isso mesmo Esperada A gente tratou Muito esse assunto E era uma sem terra Toda judiada Não sei se você vai Pôr cenas aí Mas eu gosto muito Da cena Da cena dela Quando ela chega Para conhecer Ir no escritório Do Do personagem Do Del E gente Ele abandonou a noiva No dia do casamento Para ficar com a Valéria Olha lá Passada E Eu entrei na novela A novela já tinha Bem começado Tanto que meu personagem Entra bem depois E olha como E quando você me fez O convite Eu vi essa cena Aí do Del Que eu não lembrava Dessa cena mais E eu falava assim Gente, que louco O que é a força Do pensamento Porque eu assistia Eu assistia essa novela E eu fui vendo Todos os meus amigos Todos os conhecidos Entrando Eu falei Cara, eu vou fazer Essa novela Eu quero fazer Essa novela Eu quero fazer Essa novela Cara, aparecia um mantra Todos os dias Eu assistia a novela E eu falava assim Eu vou entrar na novela E eu já estava Contratada da Record Sim Mas eu ficava Todos os dias Mentalizando E falando isso Falei Nossa, eu vou entrar na novela Eu vou entrar nessa novela E demorou Acho que uns dois Três meses Porque meu personagem Entrou bem na frente Propa de Amor Foi uma novela Que ficou no ar Quase um ano E aí Meu filho Inclusive contra o Jornal Nacional O dia que Eu lembro como se fosse hoje Ainda na casa Dos meus finados pais O telefone tocou Assim, final do dia E a produtora Muito afobada Falei assim Valkyria, preciso agora Que você me mande um vídeo Mas você vai fazer Uma sem terra Cara, eu acho que foi Eu não tenho mais Essa foto É uma pena Mas eu devia ter guardado Eu me caracterizei em casa Sujei meu dente Com lápis Tipo, tirei toda a maquiagem Ainda passei alguma coisa Aqui no olho Pra ficar bem fundo Assim, bem judiada Bem sem terra Bem esgruvinhada E ela falou Eu preciso de uma foto sua E eu preciso que você fale Qualquer coisa Mas me mande esse vídeo agora E umas horas depois Veio a aprovação E no outro dia Eu já tive que ir pro Rio E foi assim Tudo é meio assim Na minha vida Nada foi muito Planejado Não É realmente É uma cena É uma cena linda Olha, gente Eu tô com o Rafael Aqui, olha Rafael Connor Olha que bonitinho Mostrei pra minha Tia Angelina E ela ficou Super orgulhosa De te ver E falar Que ela é Sua professora A tia do Rafael Foi a minha professora No ginásio, gente Olha que legal E eu conheci o Rafael Quase já no final Do ginásio De ser amizade Até hoje Um beijo, Rafa Um beijo Na tua tia Era uma professora Incrível Incrível mesmo Agora a gente vem com Vidas opostas O pessoal encaminhou pra gente O 54º capítulo O encontro Em um jantar Era a Isabel Ah, essa era rica, gente Ela que fez muito sucesso Era rica Plena Dona de agência De viagem Toda trabalhada Olha Era um babado E foi um jantar Com o encontro Com o ex Não era essa Que tava Essa cena Tem o Marcelo Cerrado Não Não Ai, gente Bonita ela, né Gosto dessa Falou que quer quebrar A rotina Eles tão brindando Ao marasmo Não Esse era Era Um personagem Era muito atual Assim Né Discutia ele Tinha como melhor amigo O protagonista Que nós perdemos também Léo Onde você estiver Pra sempre Você vai estar Nos nossos corações Léo Rosa Então a gente fazia Parte desse núcleo Principal da novela Né Ai, ó Tá vendo? O Marcelo Cerrado Ó E a Tabalipa Ai, como eu amo Minha amiga Faz muito tempo Que a gente não se vê Marcelo Cerrado E E esse relacionamento Ele realmente contava isso Esse desgaste, né De uma relação Uma filha adolescente Que esse casal tinha filhos do adolescente E esse núcleo E esse núcleo principalmente Tratava disso Do adultério, né Dessa coisa de O que que você faz Né A Isabel Nome da minha personagem Estava no marasmo Ela ficava amiga Da personagem Da Ana Paula Tabalipa E na academia Elas falavam Das suas relações E olha que curioso, né Já em 2006 Essa novela Já tratava De relacionamentos abusivos Porque esse relacionamento Da Ana Paula Tabalipa Com o delegado Era Um relacionamento Extremamente abusivo, né Ele maltratava ela demais Principalmente psicologicamente Então olha que curioso Um assunto que Faz parte do cotidiano Da maioria das mulheres hoje Né Dessa reviravolta De como se blindar E lá atrás A gente já discutia isso É Vidas opostas Com o divisor De água Na teledramaturgia Brasileira Porque Teve o boom De escravizaura Teve o boom Que foi Um romance, né Essas mulheres Mas definitivamente Vidas opostas É a segunda produção Do Rio de Janeiro Da Record E é onde Definitivamente O brasileiro Ele começa A mudar De canal Pela primeira vez Na história da televisão Tirou Tirou Esse Esse Monopólio, né Da televisão Sim E as pessoas Realmente mudaram E era Impressionante Os índices No Rio de Janeiro Bahia Chegava A 70% Do público Né No horário Da novela Foi uma Comoção mesmo Vidas opostas Tratava também Um cenário Que pouco Tinha protagonismo Na televisão brasileira Que era a favela As comunidades Então Era levar Eu falei Com o diretor E ele falou Que o pessoal Tinha medo De se ver Ele falou Será que realmente É a hora do pessoal Se ver E quando eles É isso mesmo Tá na hora Do pessoal se ver Exatamente E em todas As suas nuances Sabe Da felicidade Da pobreza Da marginalidade Da Dessa coisa Gostosa Que o carioca Tem Sabe Então Isso mesmo Então foi muito bacana A comunidade Como protagonista Cara Isso foi incrível Né Acho que Foi Foi muito especial Mesmo Principalmente Para o espectador Para o telespectador Isso mesmo O pessoal Realmente Gostou Da novela É a única novela Fora da TV Globo Que tem o troféu Imprensa Pela Record TV Inspirou Inclusive Então como você falou Marcou a teledramaturgia Brasileira Sim Sim De comportamento De sociedade Sim Eu brinco Que eu acho Que foi o processo Também da TV A gente começou A usar mais controle Remoto Literalmente Sim Sim Isso mesmo Até aí Parecia que não se tinha Controle remoto Isso mesmo Hoje esse monopólio Já não existe Tanto com a TV aberta Quanto no streaming Exatamente Vamos avançar para o próximo Vou colocar que tem a questão Dos anúncios também Aí o brinde Gente Sim Sim Gente Compartilha essa live Gente Compartilha E outra coisa também Que a gente não falou Esse vídeo Ele vai ficar salvo No IGTV Porque antes As lives eram perdidas Agora não Quem não está assistindo Vai poder Ver depois Vai poder ver depois Sim Sim Mas compartilha gente Compartilha agora Olha o Fernando Direto lá de Portugal E agora né A gente vem com a Lei o Crime A gente vem com a Lei o Crime E essa aqui foi a personagem né Que o pessoal escolheu Como a principal personagem A mais marcante Desculpa Fernando Tá vendo Tá vendo Opa Deixa eu aumentar aqui a tela Cenas com a Francisca Queiroz Bom Deu uma travada aqui na live Vamos tentar novamente Vou enviar o convite novamente Vamos enviar o convite de novo Eu tô caindo de emoção Eu tô caindo de emoção Não Sem problema Sem problema Geralmente o Instagram Ele tem muitos bugs Eu estranho né Quando não tem nenhum tipo De problema Mas a gente é brasileiro Não desiste nunca Cara Bicho Que loucura Você ter passado Aquela cena com a Francisca agora Eu sei que você vai passar Outra aí Sim Mas depois vai voltar Sabe porquê Vou te contar Agora eu vou contar Pra vocês Nos bastidores Puxi com babado E confusão Esse ano Foi o ano De 2008 Eu acho Não foi? Leio o crime? A reprise? Não A novela mesmo 2008 Ou 2007 Sim, sim 2008 Isso Entre 2007 e 2008 Isso Não É 2008 Porque é o carnaval De 2008 O dia que eu gravei Essa cena Gente Essa cena Aí que passou Com a Francisca Agora Vocês não sabem Era dia De carnaval Eu tava Meu primeiro ano Na comissão de frente Do vai vai E cara Tipo Eu tinha um voo Que era a última Ponte aérea Tensa Se eu perdesse esse voo Cara Eu acabava Com o carnaval E na comissão de frente E eu já tinha avisado A produção Tinha avisado O elenco E cara Essa diária Foi indo Foi indo Foi indo Foi indo A diária Não acabava Falei Meu pai do céu Vou perder o voo E aí me chega Uma puta sacanagem O diretor Porque eu Era tanta neurose E era sábado De carnaval Gente Era a Vera E aí O diretor Falei assim Putz A gente teve um problema A gente vai ter que gravar Tudo de novo Gente Na hora Eu comecei a ter Uma tremedeira Uma tremedeira Eu fiquei gaga E a Francisca Falava A Francisca Não Mas ela tem Desfile Hoje Gente Eu tremia E eu fiquei gaga E me deu um pânico E aí Ele pegou A Francisca Olhou pra minha cara E falou assim Vai minha filha Vai pro seu carnaval Cara Eu saí Do Rec 9 Literalmente Voando Pensa Numa brincadeira Eu quase Eu quase tive um infarto Mas no final Deu tudo certo Porque a cena Ficou maravilhosa E Nós ganhamos O carnaval Eu ganhei Eu e a minha Comissão de frente Ganhamos Como melhor Comissão de frente De São Paulo Em 2008 Então olha Deus sabe De todas as coisas E olha que curioso Que a gente não combinou nada Tá vendo? E você vem E me traz A cena do dia De um dos dias Mais importantes Da minha vida Olha que incrível Inclusive Era o próximo vídeo Ai meu pai do céu Porque como eu falei É em ordem cronológica Genial Genial Olha que louco gente Eu saio do Rec 9 Fazendo aquela cena Outra pessoa Outra pessoa Outra pessoa E tem uma produtora Também Chama Dani Pereira Ela é da Rede Globo Inclusive a minha novela Que eu fiz Tempo de Amar Foi por ela Ela já vinha Me namorando Há algum tempo Mas nunca dava certo E a Dani Ela é apaixonada Para o carnaval E por isso que eu falo As pessoas falam comigo E falam de mim Uma terceira pessoa E eu acho isso Muito engraçado E aí quando eu entrei Na novela Tudo Ela falou assim Valde Deixa eu pensar uma coisa Que eu amo Carnaval Você é de São Paulo Né? Mas tem uma menina Que eu sigo Ela Eu adoro Porque eu sou vai e vai Né? E eu só olhando Para a cara dela Ela falou Não Ela veio numa comissão De frente Não sei o que Essa comissão De frente Aí Aí eu falei Bicha Essa menina Que você está falando Sou eu Mentira Olha que maluquice Porque assim A Dani já Vinha acompanhando Meu trabalho Há muito tempo Na televisão E ela achou Que a Valkyria Do Carnaval Na verdade Ela não sabia O nome da Menina do Carnaval Mas ela achava Que a menina Da comissão De frente Do vai vai Era outra pessoa E ela falava assim Nossa Ela é tão bonita Mas ela parece Sando com você Bicha Hello Joe Foi Joe Ah Essa comissão De frente Foi linda Foi muito importante Foi linda 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 A gente falava Da saúde Olha que louco E a comissão De frente O Carnaval É um espetáculo Que todo mundo Tem que acompanhar Pelo menos uma vez Na vida Eu tive a oportunidade De assistir O desfile De 2019 Não 2020 Exatamente 2020 Do Rio de Janeiro Um mês antes Da pandemia E realmente é lindo A gente sente uma sensação É muito boa É muito emocionante Aí eu fico imaginando Se durante Uma apresentação Aliás Todo desfile Sentado na arquibancada Eu já me emocionei Imagina se eu tivesse desfilado Não Eu digo Todas as pessoas Do mundo Todo o CPF Tinha que desfilar Pelo menos Uma vez na vida E olha que curioso Como o mundo Dá volta Porque assim A gente estava falando De cura De doenças E a comissão De frente Ela falava Exatamente isso Eu era cura A saúde E eles eram Todas as Coisas ruins Infectuosas As bactérias Os vírus E olha que loucura E eu era cura Aí é como se os vírus Quisessem pegar A É O gen do samba Né Contaminar E ela sambando Ela faça todo mundo Nossa Cura pra todo mundo Gente Gente Eu vou vacinar amanhã Meu Deus Senhor Muito bom Ah É muito especial Muito especial E pra você ver Como você falou A gente não Combinou nada Não combinou nada Não tinha dado certo E olha que loucura Se tivesse combinado Não teria dado certo Eu costumo dizer Que o acaso Não existe São pequenos milagres Que Deus põe a mão E resolve não aparecer Ó Agora vem com A abertura de máscaras Novela de 2012 Do Lauro César Muniz Aí era Maria do Socorro O pessoal encaminhou pra gente A abertura Com a composição E o elenco Ai gente Maria do Socorro Foi um babado Um babado mesmo Que olha gente Ô novelinha Que eu chorei Viu Putsis que parola Porque era um tal De sequestro Eu e a Milian Freeland De novo A gente fez A gente trabalhou junto No mesmo núcleo Né Inclusive eu tenho Um quadro aqui em casa Bom Se der tempo Eu pego o quadro E mostro Que era uma pintura Da Mila Da Mila Em essas mulheres Que ela fazia É uma artista E Ela me pinta Na fonte A minha personagem Da fonte Da jesuína E aí no final Da novela A produção de arte Me deu o quadro Olha que legal De Máscaras A gente volta Porque tem o sequestro Né Eu sou a babá Da filha dela Ela tem problemas Psicológicos E de novo A gente nessa parceria Olha Máscaras Foi uma novela Revolucionária também Foi Foi o Chico babado E confusão Era como se fosse Um filme De muito suspense Em uma novela Foi bem inovador também E as chamadas Realmente Cumpriam o seu papel De chamar atenção Lembro que O autor O Lauro César Muniz Falava Sobre Derrubar As máscaras Arrancar Que as pessoas Poderiam ter muitas faces Realmente Chamava bastante atenção E a trilha Era linda Era Muito incrível Olha Eu escrevi O meu nome Com VQ Ainda Apareceu Ali Gente Isso mesmo Direção Inácio Coqueiro Inácio Exatamente Exatamente E agora Para encerrar Parte das novelas A gente Vem Com Tempo de Amar Oi E adivinha a cena Que o pessoal Escolheu Foi unanimidade Jura? Exatamente Que cena Gente Você tem algum palpite De qual cena O pessoal escolheu? Ai Quando o filho Dá a casa Para ela Meu Deus do céu Exatamente Exatamente Isso mesmo O sonho O sonho O sonho Mostra a casa Tem a casa própria Meu filho Isso mesmo Exatamente isso E só relembrando Todas essas novelas Que a gente Estava vendo agora Da Record Elas estão disponíveis No Play Plus Elas estão disponíveis No Play Plus Elas estão disponíveis Na plataforma Da Record TV Na íntegra E com qualidade De som e imagem Então o pessoal Pode maratonar à vontade E Tempo de Amar Vai lá gente Também está no Globoplay Também está no Globoplay Ou seja O pessoal aí Pode maratonar à vontade Nesse friozinho Debaixo das cobertas Uma pepoca Chocolate quente Vai cair bem Ai Cadê a cena? Aumenta o volume Essa cena é babado Vamos aguardar um pouquinho Porque está no Globoplay Às vezes pode ter Algum tipo de anúncio Eu carreguei os vídeos Mas tem que carregar de novo Deixa eu carregar aqui Vamos ver como foi a entrega Dessa casa Ela está desconfiada Sem saber o que é Ela chamava de presepada O Michael foi um parceirão Não existiria a Balbina Sem o Michael Pepito Ela pergunta Sobre as possibilidades E ele fala Com trabalho Com geleia Uma cena realmente emocionante E é a característica Do horário das 18 horas Novela de época É uma característica Do horário das 18 horas Novela de época Novela de época Bom, parece que a Valquíria Deu uma travadinha, vamos aguardar um pouco Ô gente, eu caí de emoção Não, mas não tem problema não Tá sendo exibido, né? E assim que a gente encerrar O pessoal vai conseguir assistir aí Lá no IGTV Cara, a Balbina foi um presente Um presente Mais uma vez Aquelas coisas que Não explica Deus, né? Eu tava fazendo teatro A peça que eu substituí ali de Lisboa Porque ela foi fazer A novela da Record E aí ela saiu da peça E eu entrei na peça E no penúltimo dia da peça Se eu não me engano Penúltimo, último dia da peça O... O Alcides foi assistir a peça E ele não é uma pessoa mais Que vai a qualquer peça de teatro, né? Ele tinha seus dois amigos como autores Com certeza foi prestigiar seus amigos E cara, esse dia eu chorei Porque ele pegou minha mão Olhou dentro do meu olho E falou assim Muito obrigada Valeu muito a pena ter saído de casa E eu lembro que o... Que o... Ai gente, me sumiu o nome Acho que foi o Tatá A peça era do Tatá e do Vitinho E... Eles falaram assim Menina, mas onde você tava escondida? Onde é que estava você? E eu falava Gente, como assim? Eu tô aqui Vivendo, lutando E aí veio esse presente de Balbina, cara Que foi algo totalmente Fora de tudo que eu fiz Porque realmente tinha aí Uma... Um comportamento de uma mulher Muito mais velha, né? E a gente não tá falando de Idade... Cronológica A gente tá falando de uma idade da época, né? As mulheres... A Balbina, ela tinha... Teria a mesma idade que eu Uma mulher de 40 Entre 43 e 44 anos Só que isso no século 20, né gente? No século 30 Então... As mulheres pareciam mais velhas, né? Era tão todos afazeres em casa Era tanto... Essa... Esse trabalho da casa Do lar Ela já era livre Mas ela tinha Uma conduta escravagista ainda, né? O filho A gente discutiu também Essa coisa da culpa Do adultério no casamento Porque o Pepito É filho do patrão Dessa coisa também Da cumplicidade, né? Porque foram anos Desse segredo guardado E... E principalmente de... Os laços familiares De quem não é da família, né? Sim Então ela... Ela era parte da família Considerada como família Mas não era da família, né? E o Pepito Ele é todo esse sangue novo Revolucionário Ele quer tirar a mãe Dessas obrigações Ele quer tirar a mãe Dessa realidade Ela sempre muito... Ela sempre muito... É... Porque a mãe tem muito medo, né? Como é que você conseguiu isso? E quando ele responde Trabalho Trabalho duro E eu acho que esse é o retrato real Do povo brasileiro E aí eu não tô falando de 5% Das pessoas privilegiadas Tô falando dessas pessoas Que vão pro batente todos os dias Que acordam 5 ou 4 horas da manhã Que tem 3, 4, 5 filhos pra sustentar Que não tem um... E outra coisa Que eu não me canso de falar Não tem uma casa Mas chama a casa que tem de lar Né? Sim E outra coisa Que eu não me canso de falar, Valquíria Falam, né? Que mulher é o sexo frágil De frágil não tem nada Por exemplo Eu tô com uma dor de cabeça Eu quero ficar quieto Quero ficar da minha Aí mulher tá com dor de cabeça Tá com cólica Arrumando a casa Cozinhando Cuidando de criança Ou seja Não tem nada de sexo frágil É E aí fala também Desse processo escravagista Né? Da ama de leite Porque ela dá leite Pra Que é o personagem Da Bárbara França, né? E E é a segunda mãe Então é É um personagem muito rico Que eu fui muito, muito, muito Privilegiada em receber É Como eu falei As pessoas falam assim Nossa, caracterização Gente, não tinha nada de maquiagem A gente não usava maquiagem O que a gente fazia A gente apagava a sobrancelha Porque na década de 20, 30 A sobrancelha das mulheres Era uma linha Então Eu dizia isso Quando ela apagava A minha sobrancelha na maquiagem Acho que a Balbina já vinha Sabe? Nossa As pessoas desse núcleo Foram demais também Sabe? Demais, demais, demais Mas o Michael Foi uma parceria de troca De olho no olho De mãe e filho Tinha algumas cenas Muito importantes Pra esse menino E Vou até contar Um bastidor dele Ele trazia a foto Da mãe e da irmãzinha Sabe? Porque Era a forma que ele buscava De olhar aquela foto Da mãe e da irmã dele Sim Da irmãzinha dele Da mãe dele Pra lembrar de tudo Que ele passou Pra chegar aí Nesse personagem E ele se emocionava E lembrava da mãe dele E eu chorava junto Olha Era Era incrível Esse foi outro núcleo também Outra novela Não foi só o núcleo não Foi uma novela inteira, gente Produção, arte Técnica Figurino Caracterização Todo mundo envolvido Todos Nós éramos felizes E nós sabíamos Muito Eu tirei Enquanto está exibindo aqui Alguns comerciais Algumas propagandas E agora A gente vai pra segunda E última etapa Que é do cinema O pessoal encolheu pra gente O trailer Do seu filme Foi em 2016 Um ano antes Da novela da TV Globo Tempo de amar É, tem ósseos Assim que a gente Não sabe responder Assim como esse Que a gente está passando Hoje Nessa pandemia Mas a bonança Sempre vem Eu estava Já fora do ar Bastante tempo Porque minha última novela Tinha sido Máscaras Na Record E aí meu contrato Põe o link pra mim Põe a mão no fogo É um filme Que fala a história É de três mães De três mães diferentes Uma mãe religiosa Uma mãe que não tem Tempo pra nada E uma mãe Vivendo nesse mundo Do dinheiro Do dinheiro Da ganância Não precisa amor O filho dela O filho dela tem tudo Então não precisa carinho Então é Põe a mão no fogo Pela família Até onde Essas três mulheres São arraibatadas Por assuntos Muito peculiares E elas Literalmente Põe a mão no fogo Pelos seus filhos E Eu fiz essa mãe Evangélica Eu fui indicada Foi meu primeiro longa E minha primeira Indicação de melhor atriz Parabéns Primeiro trabalho Não me esquece, né? Não, amor Primeiro trabalho Com indicação De melhor atriz Você nunca esquece mesmo E tem coisas Que você não precisa Nem ganhar, né? Eu acho que Tem trabalhos como esse A gente não tinha verba A gente não tinha nada A gente tinha O sonho Do Rony Que Era um cara de efeitos Ele trabalhava na produção Da Record Trabalha até hoje Mexendo com efeitos Ele escreveu um roteiro Ele escreveu uma história Ele bateu em várias portas Recebeu vários nãos E aí encontra Com o André O André Amado Que é o nosso diretor Cinegrafista Um cara Que era Talendosíssimo Um coração gigante Que disse sim Para esse sonho E isso virou verdade Isso foi Para o mundo inteiro Esse filme Porque a gente Se inscreveu em festival Isso rodou o mundo inteiro E a gente caiu Num festival Cristão E ganhou o prêmio De melhor filme De melhor roteiro Olha que loucura É um cara Que nunca escreveu Nada, gente Nada Ele escreveu esse filme E esse sonho Ele engavetou por anos Encontrou um outro maluco Que topou essa ideia E nós malucos atores Nós mulheres Apostamos nessa ideia E cara Foi genial Foi genial Põe a mão no fogo Assistam Assistam É um filme Que vocês Realmente Vão se surpreender O final é É fuxico Porrada e bomba Muito bom Antes de encerrar Valquíria Tenho certeza Que o pessoal amou Rever os seus trabalhos Eles pediram Que você indicasse O nome de três atores Ou atrizes Para que eles tenham Essa mesma experiência Que você teve De rever E comentar os trabalhos Ai Jesus do céu Cara Eu vou pedir Para você chamar o Maicon O Maicon é um menino Que Cara É incrível Incrível mesmo Fica aqui O meu trabalho Para vocês É Gente Eu acho que é Thiago Mas eu vou ver Eu vou te ajudar Com isso Que fez o Zezinho Meu filho Eu acho que seria Incrível Vou trazer meus filhos Aqui Porque acho que seria Muito interessante Ele deve estar Com 21 anos Hoje E então Eu acho que seria Demais Poder Reencontrar Ele contar Que a gente Está falando De um menino Ator E hoje Um homem Que ainda Continua Ele fez Lá o pessoal Do Vigal E terceira Pessoa Poxa Cara Em homenagem A esse filme A esse sonho A essa história Convido o Rony O Rony O Rony Tipo Mais do que ele Para poder aqui Falar para vocês De sonho De perseverança De nunca desistir E cara O Rony O Rony De Lima Traz o Rony Aqui Eu acho que Vai ser Muito incrível Poder contar A história De uma pessoa Simples De uma pessoa Que só tinha Uma ideia Que só tinha Um sonho E nunca Desistiu Ele passou Anos Gente Com essa história Desse filme Na gaveta Desacreditado Até pela própria Família E o cara Escreve Produz E esse filme Foi para o mundo E ganha o prêmio De melhor Roteiro Sem o cara Nunca ter escrito Nada De melhor filme Vocês tem que Conhecer a história Do Rony Mesmo Perfeito Você pode repetir O nome dos três Na sequência Para a gente Colocar no teaser Maicon Rodrigues Está convidado Ai Eu nunca sabia O nome Do Do Que fez o Thiago Eu acho que é Thiago Acho que é Thiago Que fez o Zezinho E o Rony De Lima Perfeito Vamos entrar em contato Com os três Mais uma vez Obrigado Boa sorte Nos seus próximos projetos Ai Gente Obrigada a vocês De verdade Que gostoso Passou tão rápido Exatamente E Lu Eu tenho que falar Para você Que você também É um menino Encantador E que você Continue com Esse seu trabalho Eu acho Não Eu tenho certeza Que você Alegrou A memória De muitas pessoas De muitos profissionais Atores Principalmente Nessa pandemia Porque esse canal Aqui cresceu Esse seu trabalho Cresceu na pandemia Para você ter uma ideia Para você ter uma ideia Eu ia começar Esse projeto Só agora No segundo semestre De 2021 Ele estava programado Ou para a última semana De julho Ou para a primeira semana De agosto Ai com a pandemia Em março do ano passado O pessoal falou Não A hora é agora E mais de 140 pessoas Já participaram Olha, não sei quem é Seu pessoal Meu filho Mas agradeço a eles Que eles te incentivaram Te motivaram Para você não desistir E você continuar Com esse projeto Nós agradecemos Viu? Ele estava programado Agora Para o segundo semestre De 2021 Só que com a pandemia O pessoal antecipou Gente Então Para rever Valéria Três horas da tarde Provas de amor Assistam Que é o que está no ar O filme está na Amazon Também, né? O filme está no Amazon Prime O filme está na Amazon Prime Foi a Mão no Fogo E Tem Tempo de Amar Também na plataforma Que ele acabou De dar esse spoiler Aqui pra gente Vão lá ver a Balbina E quero agradecer Todos os outros personagens Que não deu tempo Pra gente colocar aqui A Juíza De Malhação Que foi o último trabalho Que eu fiz Eu sou grata A todos esses personagens Todos Todos, todos, todos Sem exceção Muito obrigado Mais uma vez Boa noite Boa noite, gente Beijo Boa noite